A mesa posta não é só a decoração, a mesa posta não é só a louça bonita, a louça cara, a mesa posta não é só a roupa de mesa bonita, a roupa de mesa combinante, não é só a decoração, não é só a estética. A mesa posta é muito mais do que isso, a mesa posta tem sim um sentido muito mais abrangente, tem uma dimensão muito maior e a mesa posta é amor, é o ressignificado de relacionamentos afetivos mais profundos, mais duradouros.